Aqui na ponte da amizade que liga as cidades de Terezina, a capital do Piauí e também a cidade vizinha de Timor, no estado do Maranhão. Movimentação dos veículos que estavam se deslocando de Timor para Terezina, eles estão voltando, olha só. Estamos observando aqui o trabalho dos policiais da Polícia Habilitar do Piauí. Eles estão aqui pedindo para os motoristas voltarem com os veículos, aqueles que estavam passando de Timor para Terezina. A informação que chega para a nossa equipe agora é que um motociclista que estava se dirigindo à cidade de Terezina, ele acabou visualizando os policiais realizando uma blitz já do lado da cidade de Terezina. Ele se assustou, alguma coisa poderia estar de errado ou com a habilitação dele ou até mesmo com a documentação da motocicleta. Ele acabou se assustando, freou a motocicleta logo atrás de um outro veículo e um outro veículo que vinha atrás. Uma caminhonete acabou batendo na motocicleta e imprensando o motociclista contra o outro veículo que estava um pouco mais à frente. Olha só a situação que ficou aqui a motocicleta aqui na frente da caminhonete. São dois rapazes que estão ali ao chão, eles estão aqui esperando, é claro, um atendimento médico também. Olha a situação, mira aqui, mira aqui Ribamau, pastor. A situação em que a motocicleta ficou, a gente vai tentar saber qual dos dois estavam aqui na garupa da motocicleta. Por muito pouco, acabou acontecendo aí. É um desfecho pior para esses dois rapazes aqui que estavam na motocicleta. Amigo, você lembra de alguma coisa quando aconteceu essa colisão? Rapaz, só lembro do impacto mesmo. Só do impacto. O que foi que aconteceu? O carro da frente teria parado? Não, esse de trás, dizendo que ele perdeu o freio, não sei. O da frente parou porque a gente só estava aqui na Blitz. O da frente parou, porque a Blitz tem que parar, né? E aí o de trás não parou. Nós estávamos distante dele, distante de três metros dele, ele regaçou de uma vez. Mas o senhor estava pilotando a motocicleta? Exatamente, eu. Mas alguma coisa, alguma fratura, alguma coisa, está tudo bem com o senhor? Estou nos peitos e nas costas, muito forte. A primeira informação que nós recebemos, a nossa equipe, ainda lá na cidade de Timó, que um motociclista teria se assustado com a Blitz. A gente já pensa logo que pode ser alguma irregularidade com a documentação, mas está tudo ok. Estou tudo ok, não ando desabilitado de jeito nenhum. Estou com a moto no nome dele, estou com o documento da moto dele e estou habilitado. E eu que andava dirigindo, porque ele não anda sem habilitação. Quem anda na moto é eu. Fora que os danos materiais relacionados à saúde do senhor e desse rapaz, fora algumas arranhões, está tudo bem? Rapaz, está tudo bem. Agora eu fico triste, pô. Quase, quase, porra, dois pais de família, pô. Sabe que a bicha está sem freio, por que ele não mandou reitar isso antes? Com imagens de Ribamar, o pastor Chico Filho, na mira da notícia.